11 horas e 27 minutos 11 e 27 dia 4 4 de fevereiro mês 2 4 de fevereiro estamos aqui colocando a pedra agora eu vou mostrar aqui conforme eu coloco as pedras aqui direitinho vamos lá aqui está o elton né o elton que está fazendo esse trabalho aí pra vocês verem magnífico muito lindo e maravilhoso tudo alinhadinho já rejuntado então dessa forma que eu vou mostrar aí conforme ele tá fazendo aí para não sujar né que realmente olha aí ó não está sujando certo limpinho depois que secar depois que secar aí sim aí a gente vai tirar e limpar com a esponjinha ou até mesmo um pano aí para ficar tudo limpinho certo depois a gente tem aqui o limpa pedra não é limpeza final coloco limpa pedra para poder tirar todo o cimento que ficou em cima alguma coisa já limpa deixar limpinho tá ali aqui ó limpa pedra então eu vou aqui demonstrar como que eu consigo fazer isso aqui sem sujar né então tem aqui a massa essa massa aqui é dá um tempo para mim aí deixa eu terminar aqui ó então vamos fazer assim vamos passar a primeira massa na junta aí dá um tempinho que eu já te atendo já tá bom primeiro na junta como vocês podem ver ó lá certo passando aqui na junta então vamos para pedra vamos pegar uma pedra aqui que seja retinha procura o lado mais reto da pedra né e aonde está o buraco ó aqui tá reto aqui tá reto aqui é um buraco aqui no meio ó um buraco então vamos pôr massa nesse lado que tem um buraco vamos pegar a massa passar a massa na pedra isso aqui é areia cimenticola e vamos colocar ela aqui acertando os bicos aqui certinho certo bico aqui certo bico aqui aqui a linha pedra aqui ó além alinhamento aqui ó vou pôr outra lá que essa aí não deu muito para perceber a jogada aqui mas vamos pôr outra aqui aqui ó lá vai primeiro faz a junta esse é o rejunte né no caso já estamos rejuntando como vocês podem ver sem sujar e sem precisar do ajudante depois fazer o trabalho de rejuntar tá lá ó certo então vamos pegar outra pedra aqui escolher aqui o lado melhor né lado melhorzinho e vamos colocar a massa tô trabalhando com uma mão só não é e a outra segunda câmera aqui para demonstrar então fica mais fica mais difícil mas tô fazendo o que eu posso aqui pra mostrar ó lá aqui nós colocamos a pedra novamente fazemos a junta já temos quem está fazendo aqui é o elton né é o elton que tá fazendo eu só tô demonstrando aqui ó e aí uma sobre a outra vai pôr então se quiser tirar com ajudando aqui e que a massa tá pra tirar com muito cuidado olha até para tirar já fica rejuntar tisedinho ó ó olá dá pra tirar também que a massa tá mais ou menos seca não é muito mole né ó e aqui dá umas Com ferida Exatamente Para ficar num nível só Para não ficar com dente Não é difícil Não requer força Não é serviço bruto E é um serviço profissional E muito profissional Porque geralmente As pessoas não rejuntam E quando rejuntam Sujam tudo A pedra Essa parte daqui Para lá Daqui até lá A frente Está assim nesse estado Tudo fora de O outro pedreiro Não é E lá está o Lucas O Lucas lá colocando as pedras Isso aqui é parte do outro pedreiro Como está aqui Cheio de bico Não há pedra Pedra sem pedra Não há rejuntes Não há rejuntes Está tudo Escalando Tudo Não há Malfeito Aqui Olha lá Olha lá Pode ir vendo Que o Diego Está aqui no trabalho O dente Aqui O dente Cheio de dente O dente Abertura Fora de alinhamento O dente não precisa ser profissional para fazer de forma nenhuma qualquer um consegue fazer com calma tranquilidade colocando peça sobre peça devagarzinho e tal para chegar um nível bem bonito é com essas pedras irregular né as pessoas regular mas pode notar que está sendo escolhida dedo a dedo aí tá tudo retinho a nossa aí tudo já rejuntado até lá embaixo ficamos assim